Ela brincou, estombou demais do meu sentimento Pensou que só existia ela no meu pensamento Agora está chorando triste, querendo voltar Agora chegou a sua vez, você vai pagar Meu coração cigano, meu coração cigano De vez em quando amo, de vez em quando choro Mas não se apaixona Meu coração cigano, meu coração cigano De vez em quando amo, de vez em quando choro Mas não se apaixona Ela brincou, estombou demais do meu sentimento Pensou que só existia ela no meu pensamento Agora está chorando triste, querendo voltar Agora chegou a sua vez, você vai pagar Meu coração cigano, meu coração cigano De vez em quando amo, de vez em quando choro Mas não se apaixona Meu coração cigano, meu coração cigano De vez em quando amo, de vez em quando choro Mas não se apaixona Meu coração cigano, meu coração cigano De vez em quando amo, de vez em quando choro Mas não se apaixona Mas não se apaixona Oh, trem! Você já não me ama como me amava O meu toque não deixa mais a tua pele arrepiada Raramente quando a gente faz amor Eu sinto que você está em outro mundo Olhos fechados e o gemido Quase mudo Quase mudo Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Você não fala, mas meu corpo sente Raramente quando a gente faz amor Eu sinto que você está em outro mundo Olhos fechado Olhos fechados e o gemido Quase mudo Quase mudo Quase mudo Quase mudo Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Você não fala, mas meu corpo sente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Só não se engana é por ela que eu bebo e choro, parceiro Tô aqui outra vez Diante do espelho, com os olhos vermelhos De tanto chorar Choro por alguém, que tão quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo, bebendo, chorando, sofrendo Por ela sim, por isso que eu vivo Bebendo, chorando, sofrendo Por ela sim Bebo, 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 mas ela não vem Choro, choro, choro a saudade de alguém Alguém que foi embora e eu não sei se um dia vem Choro, 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 choro a dor desse amor Esse amor batido, que ela me deixou Só ela foi embora e a saudade ficou Choro por alguém, que tão quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo, bebendo, chorando, sofrendo Por ela sim Por isso que eu vivo, bebendo, chorando, sofrendo Por ela sim Eu bebo, 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 mas ela não vem Choro, choro, choro a saudade de alguém Alguém que foi embora e eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro a dor desse amor Esse amor batido, que ela me deixou Só ela foi embora e eu não sei se um dia vem Eu bebo, 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 mas ela não vem Choro, choro, choro a saudade de alguém Alguém que foi embora e eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro a dor desse amor Esse amor batido, que ela me deixou Só ela foi embora e a saudade ficou A saudade ficou A saudade ficou A saudade ficou A saudade, a saudade, o cigano Bebendo todas as pingas do mundo Tô enxergando o seu rosto no fundo do cor Toda noite tô bebendo pra poder te ver Feito miragem, me confunde, me tirando o som Passa a noite acordado querendo você A luz da lua ganhada atrás da cortina Toda noite espiava a gente se amar Depois que você foi embora e escureceu meu mundo E a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 acordo chorando Tô bebendo todas as pigas do mundo Tô enchendo um copo que não tem fundo Já tentei largar, não deixo saída Volta e devolve a minha vida Tô enxergando o seu rosto no fundo do copo Toda noite eu tô bebendo pra poder lhe ver Feito miragem, me confunde, me tirando o som Passa a noite acordado, querendo crescer A luz da lua acanhada atrás da cortina Toda noite espiava a gente se amar Depois que você foi embora, escureceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 durmo te chamando Ai, 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 acordo chorando Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo um copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo um copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida Oh, paixão! Carinhosamente a todo cigano desse Brasil Sandro Cigano, ao vivo, meu irmão! Que momento triste foi naquela hora Que você partiu daqui Levando na sua bagagem o meu coração Passando amor a comigo, tristeza e saudade Uma casa vazia é a realidade Por isso que eu bebo e bebendo eu choro Você foi embora com outro e não me disse adeus Deixou nossa casa vazia, levou sonhos Vivo feito vagabundo, caído no chão Bebendo, chorando com a solidão Por isso que eu bebo e bebendo eu choro E hoje eu quero beber pra tentar esquecer Essa mulher ingrata que só me fez sofrer E a som traga mais uma cerveja Eu quero beber e chorar pra tentar disfarçar A dor do meu peito que quer me matar Se eu pegar o som, não me deixe na mesa Oh, trem! Sandro Cigano, ao vivo, meu irmão! Você foi embora com outro e não me disse adeus Deixou nossa casa vazia, levou sonhos meus Vivo feito vagabundo, caído no chão Bebendo, chorando com a solidão Por isso que eu bebo e bebendo eu choro E hoje eu quero beber pra tentar esquecer Essa mulher ingrata que só me fez sofrer E a som traga mais uma cerveja Eu quero beber e chorar pra tentar disfarçar A dor do meu peito que quer me matar Se eu pegar o som, não me deixe na mesa E hoje eu quero beber pra tentar esquecer Essa mulher ingrata que só me fez sofrer E a som traga mais uma cerveja Eu quero beber e chorar pra tentar disfarçar A dor do meu peito que quer me matar Se eu pegar o som, não me deixe na mesa Tô de boa produções Aquele abraço Se eu pegar o som, não me deixe na mesa Se eu pegar o som, não me deixe na mesa Eu quero beber e chorar pra tentar ser você Legenda Adriana Zanotto